E ae, Chiafã, E ae, DJ TG Beats, agora foi, pra ter, pra ter Esse é o TG Beats e esse beat tá demais Tocquei, opa, troquei a mãe, até não me fequetizo Pra não desculpe, que tique toque e sorriso Trinta mil curtidas, ela dançando de vestido De calcinha e soltinha, vem de vídeo pra velho Trinta mil curtidas, ela dançando de vestido De calcinha e soltinha, vem de vídeo pra velho Trinta mil curtidas, ela dançando de vestido De calcinha e soltinha, vem de vídeo pra velho Vamo invadir o Tik Tok, vamo invadir o Tik Tok Quando eu matar, descer, tu desce, mexer na bunda, você sabe Vamo brincar de Poc, 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 Poc Ela é com esse digital, eu conheço essa menina Só queda pra jogador e MC que tá na mesa Vamo invadir o Tik Tok, vamo invadir o Tik Tok Quando eu matar, descer, tu desce, mexer na bunda, você sabe Vamo brincade� Vamo brincade� Olha aí! Calma TheHila assim ó! Tá certinha né? Tá certinha né ?! individualistas E aí DJ TGP, agora foi Esse é o TGP, esse pit tá demais Tá demais, tá demais